E aí povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Primeiro vídeo de maquiagem na casa nova, todos os primeiros vídeos de algum tema eu vou falar isso. A gente já teve o primeiro recebido, o primeiro vlog, agora o primeiro vídeo de make. Eu tô sentada aonde? No meu quarto que não tá pronto, olha isso. Mas a gente veio hoje pra testar isso daqui, que eu fiquei bem curiosa. Ó o Bob passando lá atrás. Pode dar oi Bob. E ó, vamos testar hoje esta base aqui, que é a base Serum da Avon. Foi a primeira campanha da Juliette com a Avon, né? E eu tô bem ansiosa pra ver qual é que é desta base, gente. Então vamos lá. Eles mandaram um kit pra mim dentro dessa sacolinha e vem tudo. Então eu já quero testar tudo com vocês também, além da base, ó. Eles mandaram vários batons que estão fechados, a gente vai abrir junto. Mandaram um produto pra sobrancelha da linha Power Stay, que eu imagino que fique por muito tempo. E uma máscara extra volume. Mas vamos começar pela base. O press kit veio assim, com três tons de base. Vocês estão vendo aqui a câmera? Dois pincéis que a gente vai usar. Eles mandaram três tons. Neutro quente, um frio e um quente, que é o 140. Tá vendo, ó? Dá pra ver aqui atrás quais são os tons dessa base. Qual que é o negócio dessa base Serum, gente? Ela tem ativos, ingredientes ativos e vitamina. Diz que é um Trata Make. Nunca tinha ouvido falar essa expressão antes. Com exclusiva tecnologia Trata Make. Que ela tem ácido tiodipropiônico. Tiodipropiônico que hidrata e suaviza as manchas na pele. Ou seja, tudo. Vamos lá, povo. Minha pele tá bem desuniforme. Tá bem manchada, né? Por quê? Porque eu tô de TPM. E porque minha pele é assim mesmo. Cor 130F. Cor 120 neutra, que eu acho que pode ser esta. Cor 140 quente. Hum, eu acho que eu vou na 120, hein? É a que tá mais próxima. Nossa, eu acho que tá tudo meio... Não, essa daqui, ó. 140. É, 140 quente. Se bem que, ó, elas são bem parecidas, né? Mas vamos na 140 quente pra garantir. A aplicação vai ser com o pincel que eles mandaram. Então, primeiro eu vou aplicar com a pincel língua de gato. Gente, ela tem um cheirinho tão gostoso, suave. Ah, e diz que dá um acabamento mais natural, luminoso, sabe? Porque o nome sérum já diz, né? Uma coisa molhadinha, leve, sem ser seco. Sem ser seco. Molhadinho já diz isso. Esse nome me remete muito isso. Uma base que vai deixar minha pele gostosa. Porque sérum, ele traz esse... Essa coisa gostosa na pele, né? E, ó, esse pincel aqui, gente, é o pincel 104. Bem bonito. Eu gostei do cabo dele. Vamos ver. Ele é um pincel mais molinho. Pra aplicar esse tipo de base, que você dá um acabamento mais natural, Um kabuki molinho realmente é melhor. Ó, aqui vocês já conseguem ver a cobertura dela. Ela é bem fácil de espalhar, viu, gente? Parece um creminho com cor, na real. Não falei pra vocês, mas eu tô gravando na luz natural, tá, gente? Estamos sem luz artificial. Então, é basicamente isso. Se você estivesse aqui comigo, é a luz que você estaria enxergando minha pele. Base recém-aplicada. Essa é a textura que ela deixa na pele. Bem viçosa. Parece mesmo que eu passei um cre... É isso, tá, gente? Parece mesmo que eu passei um creme, um serum aqui, bem hidratante. Mas o que eu vou fazer? Vou deixar essa base assentar. Enquanto ela assenta, vou usar o gel delineador Power Stay. Vou usar na cor castanho, normal. Eu gostei da textura, de como ele pigmenta, como ele é fácil de espalhar. Ele é fácil de trabalhar, não é aquela coisa que vai ficar super carregado. Então, ó, gostei, tá vendo? A base é isso. E sabe o que é doido nela? Você tá olhando pra minha pele e tá vendo ela super brilhosa, né? Você deve estar aí com a sensação de que se você pegar na minha pele, você vai sentir ela gordurosa. Mas não. É uma sensação de pele hidratada. O vício dela é muito mais aparente do que sensorial. Porque o sensorial é gostoso nessa base. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar uma segunda camada dela pra ver como ela se comporta. Só que agora com uma esponja, tá? Porque é como eu gosto de usar. Esse pincel aqui é bem molinho, então ele ajudou a deixar um acabamento mais natural ainda. Vamos ver o poder de cobertura dessa base. Mas antes de eu passar a segunda camada, eu vou fazer um take aqui com o celular. Em 4K. Ó, gente, pra vocês terem noção das minhas manchinhas. Ela quase não cobre. Ó, tá vendo meu bigode? Eu tô testando aquele laser lá. Já fiz duas sessões, vamos fazer mais. Mas, ó, olheiras. Tá vendo como ela tá bem brilhosa, minha cara? Ela cobre pouco as manchas, mas eu acredito que essa seja a proposta dela, né? Uma base mais natural. Nossa, olha, gente, que diferença com a esponja. Também passei mais base, né? Eu só tive esponja pra sempre. Eu acho que é muito mais bonito. Gente, olha que coisa bonita que ela ficou com uma segunda camada e espalhada com esponja. Ficou um pouco branca pra mim, você olhando assim, né? Tá vendo, ó? Tá um pouco esbranquiçada. But, com uma segunda camada espalhada com esponja, eu também passei uma quantidade maior. Ela aceita bem, tá? Você passar uma segunda camada com bastante produto. Eu senti que, mesmo assim, não pesou. Ela dá esse vício maravilhoso, então você tem a opção de passar bastante pó ou pouco pó. Depende, você controla o tanto de vício que você quer na pele. E eu senti que escondeu bem minhas manchinhas. Olha isso aqui. Escondeu bem e ainda manteve a naturalidade da pele. Eu tô sentindo que eu tô um pouco pálida. Ó, ela tá um pouco diferente, tá vendo? Mas se a gente equilibrar aqui com o blush, com o contorno e iluminador, vai ficar tudo bem bonito. Caramba, eu gostei, hein? Achei leve, gente. Olha na câmera. Essa câmera, você chega perto, ela dá uma ovalada na cara. Por isso que eu tô estranha. Essa câmera não é a mesma que eu gravo no estúdio, tá? Ela é uma outra versão da Sony. Que também é maravilhosa, só que ela é mais de vlog, ó. Loucura, né? As olheiras. Eu senti que com essa segunda camada, não teve necessidade de aplicar corretivo. Eu sairia assim na rua numa boa. Achei que tá bem... Nossa, tá muito bom. Sim, estou surpresa. Estou surpresa. Gente, depois me conta se vocês gostam desses vídeos assim. Mais natureba, sabe? Sentei aqui com vocês. Estamos batendo um papo. Uma coisa mais informal, né? Eu gosto de vídeo assim, eu me sinto mais próxima das pessoas. Olha só. É um pó que não estraga a cobertura. Ele não oxida, não traz a olheira de volta. Olha isso, que perfeição. Oh my God, I love this pó. I love this pó. Ó, tô pegando um pouco aqui de pó compacto da Too Faced. Ó, gente, eu gravo em 4K, porque aí vocês conseguem ver tudinho. Tá vendo, ó? Fica super, super... Olha isso. Gente, ficou lindo com pó. E assim, a opção de passar pó vai de você. Por que que eu passo pó? Porque eu gosto de fazer a maquiagem durar. A gente sabe que o pó, ele sela, né? E quando o pó sela, a gente faz a maquiagem durar mais tempo. Eu simplesmente falei a mesma coisa, só inverti a ordem. Mas olha, gente, olhem as manchinhas. Assim, não é aquela ultra cobertura, mas é uma cobertura muito boa. Estou sem corretivo, com um acabamento natural, sem pesar. Vocês viram a quantidade de base que eu usei? Sério, surreal. Dá pra ver, ó, como minhas linhas marcam, tá vendo? Ai, meu Deus, preciso fazer um Botox já. Botox preventivo, daqui a pouco 30 anos. Gente, mês que vem eu vou fazer 29 anos. Ano que vem já é 30. Que loucura, a vida passar muito rápido. Pô, bem que minha avó falou. Vamos com a máscara de cílios, gente? Espero que não seja prova d'água. Senão eu vou chorar. Ó, Avon Power Stay 24 horas. É porque eles me mandaram, na verdade, dois kits, né? Eles me mandaram um kit da Avon Base Serum. Me mandaram uma mala, uma bola de futebol, camiseta, garrafinha, tudo. Pra falar da linha Power Stay. Ó, gente, esse daqui, só de ver o aplicador, já vejo que não é o estilo de máscara que eu gosto. Ó, o aplicador dele parece aquelas taturanas. Tá vendo? Isso aqui, pra quem tem cílios curtos, 100% das vezes que eu testo. 100% não vai. 99,9% das vezes que eu testo máscaras com esse aplicador, eles não dão muito bom pra mim. Tá vendo? O resultado, ele é muito básico. Eu gosto de um negócio mais pá, né? Porque meus cílios são tristes. Resultado com duas camadas, ó. Eu deixei, eu senti que ele deixa os cílios bem curvadinhos, viu, gente? O que vocês acharam aí? Batom. Tava olhando as cores aqui e eu vou usar o Nude Retro. Gente, ele é um batom ultra pigmentado, bem grosso, assim. Ó. Mas é porque ele tem essa tecnologia de duração. Ele me lembra muito, muito, muito aquele batom da Maybelline. Super Stay. Power Stay, Super Stay. Parece, né? Nossa. Textura igualzinho, só que o da Avon achei mais grosso, assim. Hum. Tipo, é uma cola. Ele deve ter um fixador muito potente nessa fórmula. Não vai sair por nada, né? Ó, esse foi o look com a base Serum da Avon. Que de primeiras impressões, fique bem claro, tá? Isso aqui não é um aval final. Primeiras impressões, base recém-aplicada, duas camadas, com pó e tudo. Eu achei maravilhosa. Olha isso. Quero testar mais essa base. Quero usar ela durante o dia inteiro pra ver como que ela vai se comportar. Se vocês querem resenha completa, comenta aqui que eu trago pra vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!